Música Fala galera, belezinha com vocês? Aqui é a Kai, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Kassilts E o bom galera, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft Box Edition E eu dessa vez trago pra vocês o mapa que a Jorge fez pra mim e pra gente Onde nós estamos acidentados e temos que fazer uma cirurgia em nós mesmos, né gente? E pra isso eu trouxe aqui a peça fundamental, a outra peça quebrada do mapa Fala aí a gente Fala galera, a gente de Plurnário, o que será que aconteceu comigo? Eu tô acidentado, a gente precisa ir logo Pois é galera, a gente tem que nos consertar, quem mandou esse mapa foi a Joyce, valeu Joyce Se você também quiser tá mandando o mapa, o meu Twitter vai estar aqui na descrição Manda lá que a gente vai tá jogando também, beleza? E vamos lá galera, vamos dar início aqui Tem umas plaquinhas aqui dizendo, olá, bem-vindo ao meu mapa de cirurgia Fiz esse mapa especialmente para cá Se você jogar ele, manda um salve, salve Joyce E o agente também, amo vocês dois Salve Amo vocês também, obrigadão pelo carinho, Joyce Olha só, espero que gostem do mapa e se divirtam Bom, então vamos lá né Aqui tá o YouTube, né, o canal da Joyce Temos aqui também o Twitter E vamos então ver essa aventura Vamos ver o que nós aprontamos pra tá acidentados, né, o agente Sim, medo Aposto que a gente caiu da árvore Sei lá, caiu de cima de alguma árvore Ele sempre cai de cima de alguma árvore, galera Você me choca Mentira, não tem nada mais com isso Ferramenta de cirurgia Aqui vai, ah, aqui tem blocos, blocos Beleza Pegar aqui, bastante bloquinho Ok Aqui do outro lado tem roupa Hã? Eu vou pegar aqui Peguei, picareta e tesoura Beleza, então Ó, aqui tem uma visão de cima, o que que é isso? Olha Você foi, ah, você foi teleportado aqui pra parte de cima Aqui Olha, tem voar Tem? Ó, você tá agitando Não, tem aí, não sou eu não Olha só, aqui tá o meu mapa Vou mostrar pra vocês, galera Nossa senhora Nossa, eu tô apetecada, mano Perdi a metade do braço Perdi o pedaço da perna Aqui, ó Aqui tem alguma coisa aqui, ó Deixa eu ver História A Kai estava andando na casa da árvore Quando de repente ela caiu, quebrou o braço e a perna Viu? O objetivo Limpe o sangue Conserte o osso do braço e da perna E reconstitui a roupa Boa sorte Nossa, eu pensei que a gente que ia cair da árvore, Joyce Ele ia cair Tinha que ser a cá mesmo, né? Tô sofrendo o bullying Deixa eu tirar aqui o game mod Botar game mod zero Beleza? Vamos voltar Aí Voltou? Mudou o meu também automaticamente Ih Ah, ufa Eu pensei que eu tinha perdido minhas ferramentas Tá aqui Caraca Bom, vamos então aqui arrumar certinho, galera Botar aqui A rolazinha O ossinho E também É muito grande A pele que eu perdi um pedaço Nossa senhora, tem pele nisso? Vai tirando sangue Vai limpando Ah, eu não posso com sangue Ah, para de ser fresco, né galera? Não é frescura, só não posso com sangue Ah, que fresco Ó, tem aqui Que chato Tirar Nossa senhora, eu tenho sangue meu entrando dentro do piso aqui, ó Nossa Eu vou encaixar esse bloco branco aqui Aí, ó Colocou o osso no chão já Tá errado Costurar a roupa Vamos subir aqui, galera Ó Eu tenho que remendar Nossa, eu tenho um osso quebrado aqui, ó Eita Deixa eu remendar Nossa senhora, o osso é meio... Tá quebrado mesmo Tava, botando um pedaço ali Tava meio torto Aqui Aí, tá faltando pele aqui, ó Põe pele Tá faltando pele, exatamente Aqui a gente bota o restante da calça Pronto, galera A perna tá zerada A perna tá zerada Nossa, tem mais sangue aqui Meu Deus Nossa, mas você caiu feio, hein Meu Deus Isso não foi uma queda, não Eu aposto que essa queda foi o agente que me jogou lá embaixo, galera Mas ela me provocou antes Certeza que ele me jogou lá embaixo Foi tudo culpa dela mesmo Certeza absoluta Tirar o sangue Ok, nossa, eu limpei Tava coagulado, eca Tava seco já Tava Tava sentindo já o cheirinho de sangue Ih, machucou de novo, vai Para Meu Deus Tá aqui a pele Agora a gente vai colocar aqui Beleza Tem um pedaço do meu braço quebrado, não, aí? Não É, galera Acho que eu terminei de me consertar Acho que eu tô zerada Ih, tem sangue aqui no rosto, ó O que será que aconteceu? Nossa, foi você Sai fora Tava sujando Ó, vamos lá em cima ver como é que ficou Vamos lá ver se tá tudo certo agora com a cara Agora eu tô zerada, mano Ó, braço zerado Perna zerada Ó, tem um pedaço de osso ali no chão Ah, mas conta Espirrou pra fora É, espirrou Não, é que eu botei Tá sobrando Ih, eu tô lá em cima ainda Deixa eu voltar aqui Tá em cima? É igual a parte de novo Eu tenho que sair do credo, do game mod Aê Vamos fazer o seguinte agora Vamos fazer a parte do agente A limpeza, tem a limpeza aqui, ó Que limpeza? Nossa senhora Tinha que jogar o sangue lá Pera Vem aqui Vamos fazer aqui, ó Limpeza Deixeira, deixeira Vamos limpar tudo, galera Limpar tudo, beleza Limpar aqui também Joga aí Nossa, vai demorar demais Ih, foi pra você Não quer entrar não Deixa eu jogar ali E eu não consigo jogar ali Vamos fazer o seguinte, eu vou deixar aqui no baú É, eu vou devolver aqui no baú Devolver pro baú que nós ganha mais Ferramenta, sangue Boa Aí, ó Precisa de sangue, tem guardado Não, não vou precisar de sangue, não Fazer transfusão, né Transfusão É, tava precisando, tava feio lá Transfusão, ó Então, certinho Vamos Tá perdida a pessoa Aqui, ó Parte do agente Já vou ler a história Ó, o agente estava com fome e foi comer uma batata Mas a batata estava estragada Aí, ó 2 minutos depois que começou a passar mal Objetivo Mate os vírus da barriga do agente Boa sorte Caraca Ixi Vamos ter uma batalha Tá pronto? Vamos ver o que tem aqui Eu tô sem pronto Eu sou o agente Uh, tá bom então Desculpa aí Acho que eu peguei tudo Deixa eu ver Deixa eu ver também Eu vou me equipar aqui já É guerra, hein O que que tem aqui? Gravata Ah, sua gravata Tem que reconstituir A gente vai entrar pela minha gravata Vamos entrar pela sua gravata A gente queria falar nada não Você tá com os vermes na barriga Você tá com os vermes realmente na barriga Sério? Ah, não Eu vou morrer Calma Dentro de mim mesmo Nossa, 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 nossa Nossa, os vermes Eu vou morrer Fui morta pelo verme Eu tô pegando fogo Fui morta pelo verme E vou ter que dar TP no agente Bem rápido Nossa, você matou tudo? Matei, só que eles podem nascer Calma, então destrói aqui, né? Aí Aí Pronto Nossa, até Ué, a gente apagou e veio a luz Você percebeu? É, então Que estranho Vou comer essa carne de zumbi aqui que tá dentro de mim É, que você tá comendo Tá meio rosa aqui, deve ser meu intestino Sobe aí Sobe aí Minha gravata Gravata Consertamos também Consertamos você? Tomara, né? Espera aí Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui dentro Nossa, você tá com um negócio de sangue ali na testa Por que que você morreu? Por que que você morreu? Você tava com o meu coração? Eu tava com o meio coração Meio coraçãozinho Meio coraçãozinho Ah, não O cara não se fez Sua testa tá bichada Você tá com um galo na testa Sério? Foi da queda que aconteceu Pois é Foi você cair e apareceu o galo lá na testa Vou te ajudar, viu? Vou tirar aqui o galo na testa Espera aí, eu quero ver Quero ver se eu tô chegando aí Ah, o que que eu tô fazendo? O que? Eu tô vindo aqui Pra cá Aqui Nossa, você tá sangrando ali, ó Tá com a crista de galinha na testa É pra mostrar quem manda no pedaço Quem fez essa questão fui eu, desculpa Foi você? Ai, tem um buraco na sua cabeça Nossa, não tem cérebro Nossa A minha cabeça é realmente oca Ai, ai, me tira daqui Eu não aguento ficar dentro da minha cabeça Aqui é muito chato Mentira Por favor Ele tá, pera, pera Sardei Você não tá no game mod? Ah, é verdade Eu não tinha visto Ah, enche minha cabeça aí Não deixa esse buraco Nossa, tá com buraco, mano Ideia vazia, galera Ideia vazia a si mesmo Ó, mó gatão Vamos ver como é que a gente é sem headset, galera Deixa eu ver Ah, não fizeram seu olhinho Não, deixa com óculos Não Era pra tirar o olhinho pra desvendar, né Era pra gente desvendar o agente aqui, ó É que, ó Galera, vocês acabam de descobrir Que ele não tem olho Que horror A gente nesse momento todo Ele é cego, galera E pelo que nem que pareça Ele se sai muito bem Porque nem parece Nem parece Eu vou falar nada pra você Olha pra mim Brincadeira, galera Mas, bom Esse aqui é o mapa de cirurgia Eu e o agente Nos consertamos Eu só achei que essa história Ficou ao contrário, né Porque quem gosta de cair da árvore É o agente E quem gosta de comer Sou eu Já que me joga Olha pra mim Olha aqui, mano Eu tenho olhos, ó Viu? Olha nos meus olhinhos Aqui, ó Deixa eu ver se você tem olhos mesmo Olhinhos Não, tira o capacete, então Ah, tá difícil Tira aí Aí, ó Não, você tá muito andando pra baixo Eu tava vendo piolho aí Oh, você me respeita Cabecinha aí Eu uso o shampoozinho Todo dia O shampoozinho Johnson, né Claro Pra não arder os olhos Tô brincando Galera, ele tem olho assim, mano Mas É isso, mano Ficou muito fera Obrigadão, Joyce Pelo mapa Quem quiser tá mandando o mapa também Faz o mapa Manda pelo Twitter Que a gente vai tá jogando também Beleza? Vou ficando por aqui Se vocês gostaram, já sabe Deixa aqui Like, seu garoto Compartilha e comenta Porque é muito importante Quando a gente vai estar aqui na descrição Faça lá um conteúdo bem fera mesmo E dá um dia pra galera Gente Falou, galera Beijos Um abração pra todo mundo Metralha o like Valeu, Joyce Ficou muito fera o mapa Eu vou me engolir aqui, ó Pera aí Você tá com uma carne no dente Eu me engolir Eu vou me engolir Ele tá com... Quebrei o dente Sai Qualquer uma carnezinha no dente Pera Pronto Tá suja de chocolate a boca Tá com a boca rebocada de chocolate Pera aí, galera É isso Se você ainda não for inscrito no canal Se inscreva até receber os próximos vídeos Vou ficando por aqui Muito obrigado a todos vocês que assistiram E até o próximo vídeo Fui Partiu Partiu